O jogo começou, galera. Só que deu problema na câmera, tive que tirar a luva e agora, enquanto o ataque não estiver 100% lá, não consigo colocar a luva de volta. Ah, agora, é agora, é agora. Bom, galera, que o jogo já vai voltar, tá? Só preciso passar uma informação muito importante pra você que é goleiro e que está precisando perder peso. Quem acompanha o Papo de Goleiro há bastante tempo deve ter percebido que eu tô mais magro, né? Tô pulando melhor, tô mais rápido, tô mais ágil. Tudo isso porque eu encontrei a Homens Mais Fit, uma plataforma que cuida da saúde do homem e, consequentemente, cuidando do meu emagrecimento. Essa plataforma tá me ajudando a perder peso e, ao mesmo tempo, melhorando minha autoestima. Por apenas R$249,00 por mês, você tem acesso a endocrinologista, nutricionista e personal trainer. Além disso, tem uma enfermeira que vai criar um grupo de WhatsApp pra saber como é que você está no seu dia a dia. Pra iniciar o seu programa de emagrecimento da Homens Mais Fit é muito simples. Basta você acessar o site homens.com.br barra emagrecimento, clicar em começar a sua jornada, responder um questionário muito rapidinho e, consequentemente, você vai ser contatado pela empresa pra já começar o programa o quanto antes. Vale lembrar que você, seguidor do Papo de Goleiro, vai ter um desconto no primeiro mês de 50%. É isso aí. Basta colocar o cupom de desconto que tá aqui embaixo, que é o Papo de Goleiro 50, que você vai ter esse desconto aí no primeiro mês, certo? O programa dura seis meses e, com certeza, você vai ver um resultado muito importante que vai fazer a diferença pra você porque não é uma questão só estética, galera. É uma questão de saúde. Muitas pessoas acabam deixando de praticar atividade física, inclusive jogar futebol, no gol, porque estão acima do peso. Porque tem lesão muscular, lesão ligamentar, que tudo isso acaba sendo prejudicial. Mas, emagrecendo, você se sente muito mais confiante e você minimiza esses tipos de lesões. Então, vale a pena você entrar no programa da Homens Mais Fit. Eu estou fazendo, tô me sentindo muito bem. Tô até melhor comigo mesmo. Tô mais feliz. Quem quiser, é só acessar o link que tá na descrição do vídeo, tá bom? Tamo junto! Tá muito bem dividido os times hoje. Tem dois caras que correm muito no time deles lá e dois que correm muito aqui nesse time. Ao mesmo tempo, tem dois caras bastante inteligentes lá e dois bastante inteligentes aqui. Tem dois bons zagueiros lá e um puta zagueirão aqui. Então, tá bem equilibrado. Viu? Fui tentar fazer uma jogada que eu faço sempre com a mão, de fazer um efeito no chão. E aí eu errei, não saiu, caiu no pé do melhor jogador deles. Aí o cara fez esse golaço, essa obra-prima. Porra, aí não deu nem 10 segundos. A gente empatou o jogo com um baita de um golaço. Golaço do Matisse, de cabeça. Golaço do Matisse, de cabeça. O goleiro. Vou aproveitar e fazer um desabafo aqui sobre o campo. Quem acompanha o Papo de Goleira mais tarde tem, já viu jogando em vários campos aqui, né? O de trás, aquele lado da ponta e muito nesse aqui também, né? E o campo era maravilhoso, bonito, ajudava muito o goleiro, você fazia aquela queda rasteira, dava aquela deslizada pra chegar melhor na bola. Porra, BR Arena, vocês enfiaram um monte de borrachinha, tá ruim pra caramba, não precisava, o campo tava bom. Geralmente quando o campo começa a ficar ruim é que você coloca a borracha, né? O campo tava bom pra caramba, é novo o gramado. Isso aí prejudicou, mas vambora, vamos pro jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? De longe, teve um aqui mas foi fácil Bola rasteira, tava com total visão então foi fácil Falta aquele chute pra eu fazer aquela puta defesa Bola rasteira, vai, vai O que é isso? Puxa, puxa, puxa Puxa, ufa, puxa, 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 puxa,ี้... Obrigado.